Em Alto Paraíso, o deputado Adelino Folador esteve com o prefeito João Pavan, vice-prefeito Everaldo Gabaldo e vereadora Elissandra Queiroz. Começou com servidores, secretários e produtores rurais e anunciou uma disponibilização de R$ 450 mil em emendas para o município, atendendo o pedido do prefeito João Pavan e vereadora Elissandra, que serão destinados especialmente para a saúde e educação. Em Monte Negro, Adelino esteve na Escola Estadual Mato Grosso e participou da reunião com lideranças do município. No município de Nova União, o deputado Adelino Folador participou de uma reunião na linha Quarentinha para tratar de assuntos de interesse da comunidade do assentamento Margarida Alves II, com a participação de pequenos produtores rurais do vice-prefeito Anésio Duarte, vereador Valdeir e vereadora Silvana Carvalho. Também visitou o Idaron, responsável por um rebanho de 140 mil animais da região. No gabinete do prefeito João Levi, discutiram sobre demandas do município e recebeu ofício com mais reivindicações. Em Ouro Preto do Oeste, Adelino se encontrou com o prefeito Alex Testone e o ex-vereador Celso Coelho. Em Jaru, o deputado esteve no BER, cobrando algumas obras que é de responsabilidade daquela residência, como a recuperação da ponte do Rio Pardo, P-80 e R.O. 140, que liga Cacaulândia à Colina Verde. Deputado Estadual Adelino Folador, sempre perto de você! Música